Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, quando terminar esse daqui, você clica no cart e você terá outros vídeos iguais a este. Agora, sem mais demora, vamos começar! Então, gente, a gente hoje vai aprender a fazer essa caixinha do zero. Então, pra isso, eu vou usar uma folha branca. Vou começar a fazer a marcação dela, tá? Pra que ela fique bem lindona, bem fofona. Que nem essa outra. Vou deixar ela aqui pra vocês verem ela bem... Então, primeiro, eu vou começar a medir, a marcar minha folha 27 centímetros, ou 16. Vai ser aonde eu vou cortar ela, tá? Aqui faltou só um pedacinho, eu vou finalizar com a tesoura. Depois de feito isso, eu vou fazer as marcações, que seriam os vincos, tá? Então, pra isso, eu posso usar a minha base de vinco, ou fazer com a régua e com o lápis. Que nem eu ensinei pra vocês no vídeo anterior, se você ainda não assistiu, tá aqui em cima, onde tá a setinha, é onde tá o vídeo. Então, você pode assistir, que sim, é possível fazer os vincos só com a régua, com a tesoura, com a mão, ou com um cartão, com o que você tiver aí próximo a você, tá? Não, eu vou desenhar ele primeiro pra você. Não vou usar a base de vinco, não. Eu vou fazer o desenho dele pra você, pra você aprender a fazer o seu próprio desenho, o seu próprio molde. Então, você vai marcar 3 centímetros de cada lado dessa extensão maior do papel. Você vai marcar 3 centímetros. Então, eu vou fazer isso pra ficar bem certinho. Eu vou fazer isso tanto de um lado, quanto do outro. Aqui, marca 3 centímetros. E aqui também. É bom você fazer isso, porque você vai ligar os pontos. A gente aprendeu isso na escola, né? Ligar os pontos. E ele vai ficar bem retinho. Depois de feito essas duas marcações, vamos fazer agora a marcação na vertical. Então, eu vou fazer assim. Eu vou contar 11 centímetros e meio de um lado. Vou marcar. Vou contar agora 11 centímetros e meio desse outro lado. E vou marcar. Tá? Então, aqui ficou com 11 centímetros e meio. Aqui também. Esse papel, ele tem 27 por 16 centímetros. Essa distância aqui, ó, ficou de 4 centímetros. Certo? Então, vingo, vingo, vingo. E essa distância aqui ficou de 3 centímetros. Só que agora, eu preciso fazer um ângulo de 45 graus aqui. Como que eu vou fazer isso? Com a régua. Eu sei que aqui já tem 3 centímetros, então, eu vou pôr a régua aqui e marcar aqui 3 centímetros. Fazer uma marcaçãozinha aqui. Daqui, até o encontro dessas linhas, eu faço um risco de 45 graus. Já tá feito o meu risco. Só que o que eu peço pra vocês, quando fizer esse risco, você força bastante o lápis. Pra que vinque, tá? Porque esse aqui, a gente vai dobrar depois. Essa parte aqui. A mesma coisa, a gente vai fazer de todos os lados, desses 4 lados. Então, você vai pôr aqui, vai marcar 3 centímetros. Mesma coisa do outro lado. Então, fazer a marcação. Pronto. Agora, eu vou vincar todas essas outras partes que eu ainda não vinquei. Que é essa parte aqui. Lembra que você pode usar um cartão pra isso. Pode ser um cartão de ônibus, não tem problema. Pode ser um cartão de banco. Pode ser um cartão de assistência médica. O cartão que você tiver. E se você tiver uma dobradeira, você use a dobradeira. Coloca a régua bem onde que é o vinco, que você precisa fazer. E vire o papel. Precisa fazer nessas duas marcações também. Depois de feito isso, a gente vai começar a colagem, tá? Então, a gente vai passar fita dupla face nessa parte. E nessa parte aqui, ó, que é onde a gente marcou o ângulo de 40 graus. Deixa eu marcar, mostrar aqui pra vocês. Essa parte aqui, ó, dos 4 lados também, você vai passar cola branca ou dupla face, tá? Então, é só passar cola e colar, certo? Nas duas partes. Desse lado. E desse outro lado. Você vai virar ele. Gente, eu usei essa cola, mas eu não acho que ela seja o ideal pra esse trabalho. Eu achei que suja muito. Não sei se é porque também é o papel branco. O ideal mesmo é a dupla face. É só tirar o papelzinho e prender. Feito isso, você pode colocar forminha dentro pra colocar o que você queira. Eu sugiro você colocar umas trufas aqui, ó. Cabe três trufas lindas aqui, ó. Aqui você vai fechar conforme você queira. Você pode grampear, que nem foi feito nesse daqui. Você pode colocar em velcro. Pra abrir e fechar. Esse aqui eu vou colocar um velcro. Ou você pode também passar cola ali nessa parte e colar ela, tá? Agora só falta a decoração. Então aqui pra decorar eu pensei em colocar essa fita. Você vai ver como que ela é bonita. Então eu vou colocar uma fita dupla face. Pra prender ela. Eu acho que vai ficar bem legal, vai ficar bem bonito. É só tirar a fita. E colar a fita que você queira, tá? Eu escolhi essa aqui, eu acho essa bem bonita. Eu acho que vai ficar bem legal. É uma fita de TNT, gente. Esse pote. Eu acho que ela é muito bonita. Tá bem delicada. E é fácil de você achar. E o fabricante dela é Harley, tá? Vocês precisaram, encontrarem. Onde vocês costumam comprar, vocês pedem pra procurarem sobre essa fita aí. Olha só, Guilherme. Tá ficando. Já tá dando um charme, né? Sua fita já deu um charminho. Mas você pode fazer essa decoração, ó. Aqui tá um velcro, tá? E aí ele vai ficar assim. Pra abrir e fechar. E aqui em cima a gente também pode decorar. Eu pensei em colocar o adesivo decorativo. Olha. Pode pão boi, pra menino. Olha que bonitinho. Ah, eu sei que eu fiz bem próximo, gente. Mas eu achei tudo lindo. Um praticamente em cima do outro. Olha que fofo que ficou. Ficou tão lindo. Você pode pão patinho, nadando aqui, ó. Bom, hoje eu trouxe essa opção pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu achei que ficou um charme. Uma flor aqui grande ia ficar também bem bonito. Eu vou fazer desse lado aqui pra vocês verem como ficaria com uma flor no lugar desse detalhinho bem simples que eu coloquei, tá? Aqui eu colocaria com uma dupla face banana e colocaria a florzinha. Olha só que charme que dá. E aí, conta aí nos comentários qual que você achou que ficou mais charmosa. Quero saber se vocês querem fazer, aprender a fazer flores mais ou menos dessa medida, desse tamanho, pra eu poder trazer aqui pra vocês. Combinado? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Já aproveita, já compartilha, deixa seu like pra eu saber que vocês gostaram, pra eu poder trazer mais peças assim pra vocês. Tchau! Tchau!